Música Bois, pessoal, daqui, falam firmonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui para começar uma nova série de aventura Aqui no canal chamada Maldição do Lord Nós vamos ter que provavelmente matar algum Lord Muitas pessoas têm pedido para fazer uma nova série no canal Têm curtido bastante as séries de aventura Portanto, por que não começar? Começando o jogo, ó Vai começar, ok Hum, o sol está finalmente a sair Oh, está a ficar de dia Estes coelhos devem estar a sair da toca agora Novo objetivo, mata três coelhos Não Mas qual, não temos que matar coelhos para começar esta série Que forma mais demoníaca de começar uma série e matar coisas Ok, pelo menos temos aqui uma espada e um arco Ou seja, a morte deles vai ser rápida e indolor Não vai doer nada Ok, está aqui já um onço Peço desculpa Ok, vejam agora eu matar eles e aparecer o Killer Rabbit of Cabernod Que é aquele coelho assassino de Cabernod E assassinar-me a seguir Peço desculpa pessoal, eu não queria matar coelhos Eu sou contra a violência doméstica A violência animalística pessoal Não chamem o Pita Ou Peta Como quiserem chamar Mas é, eu não sei porque é que A violência doméstica Hum, é melhor não tentar perceber o que é que isso quer dizer Ok, atrás deste coelho está a tentar fugir Matámos Ok, eu acho que já tem comida suficiente Eu devo voltar atrás Vai ser uma longa jornada Ok, nós temos dois coelhos coro... Ok, não Ok, isto parece ser Algum tipo de minion do boss Ou do lord Do lord Para quem não sabe o lord É um humorista em Portugal conhecido Chamado Ryunas Muitos devem conhecer Outros não Ok Não interessa Eu não vou fazer piadas Eu vou matar Cabeças de abóbora Olha o que interessa Oh, eu apanhei uma abóbora Eu não sabia que eles podiam dropar Essas coisas Ok, mas Voltámos O que é que nós fazemos agora? Temos aqui uma cama Será que é uma boa ideia dormir? É uma boa ideia dormir Vamos dormir pessoal Boa noite pessoal Ok, acordamos Vamos tentar ir por aqui então Provavelmente Provavelmente deve ter aqui alguma coisa para fazer Portanto, vamos lá Leave Ok Leave Ah Meu Deus Deathwing 31 Apresenta Meu Deus Isto tem um loading screen até este mapa A maldição Do lord das abóboras Wow Mas eu acredito nos fenolinos Portanto É No início das séries Pelo menos eu peço sempre isso É sempre um objectivo Que torna a coisa mais interessante Ok Vamos continuar Nós temos um ar Nós temos uma espada Nós temos comida Estamos prontos para a guerra Olhem que eu percebo de guerra Não matem Não matem Ok Vamos continuar Eu percebo de guerra Oh Ok Esta parece ser a cidade De cabra Das abóboras É Nós Provavelmente vamos ter que matar o rei das abóboras Aqui nesta cidade Portanto Ainda bem que a conhecemos Vamos acabar Ou vamos salvar o mundo Das abóboras Pessoal Uma vez quiseram virar uma abóbora Pessoal Eu vou Travar esse sonho Eu vou destruir Eu vou destruir tudo Ok Temos aqui uma esmeralda Ótimo E temos aqui coisas inúteis Portanto vamos colocar aqui Ah Wow É por isto Que magia negra é esta Ok Vamos só ver o que é que nós temos aqui Porque aquilo parece ser uma missão Ou algo assim Tinha ali uns livros bem estranhos Ok Uma espada de pedra E temos aqui uma armadura Completa Ok Vamos utilizá-la Sem dúvida Ahm Ok Ah Temos aqui nota e lista Nota Ahm Olá filho Eu deixei de alguns itens Que vais precisar Para as próximas Para a celebração Das próximas semanas Por favor Encontra-vos o mais rápido possível Se encontra Se precisares de mim Para alguma coisa Eu vou estar Na igreja Como sempre Não O meu pai é um padre Como é que eu nasci então Possivelmente não é um padre Ok Esta deve ser a lista Então Precisamos de Pressão de resistência ao fogo Água benta Acho que é o nome certo É É o Holy Water Precisamos de ferro Reinforçado Espada de ferro Reinforçado Precisamos de uma Abóbora Acesa E precisamos também De uma Textura vermelha Ok Novo objetivo Encontra-vos 5 itens Isto tem tudo para dar-se Uma ótima série Pessoal Tem um modo RPG Nós temos que fazer missões E temos que salvar as pessoas Ok Ah Esta parece ser a igreja O meu pai deve estar Aqui E nós precisamos de Era água benta Ou Only Water Portanto Provavelmente vai ter aqui Alguma coisa Pergunta sobre Os itens O padre Hum Deve haver alguma Água benta aqui Ah E apareceu aqui Botões Ok As peções Procura na casa Do alquimista Espada O que é que ele diz Pergunta no blacksmith Ou no ferreiro Clotes Que é basicamente Roupa ou tecidos A pessoa que cria tecidos Tem uma nova máquina De fazer tecidos Não sei o que é que estou a dizer Abóbora O fazendeiro Ou O agricultor Pode ajudar-te Ok Não sei qual é a palavra certa Acho que está tudo Vamos tentar ir por aqui Por aqui também tem alguma coisa Mas está fechado Tem aqui algum botão Eu nunca encontro os botões Pessoal Será que tem aqui algum botão escondido Torre esquerda Então vamos para a torre direita Ah Ok Vamos para a torre Hum Aqui tem slabs E tem pão Pão pode ser útil Vamos levar connosco Ok Aqui não tem nada Vamos continuar a subir Porque para cima É que está o objetivo Hum Coração de Nodes O símbolo representante Do coração de Nodes O Nodes tem uma estrela Em vez de coração Uau Incrível Certo Aqui outra estrela de Nodes Uma esmeralda E água pente Ok Ah E tem-me adquirir Ok Ah Ok Chave Pode ser colocado num bloco de quartos Ok Se vocês virem um bloco Até me mordi a língua Se vocês encontarem um bloco de quartos Pessoal Por favor Gritem Para eu ouvir Ok Vamos continuar a subir Ah Ok Ok Este Cebobo está fechado E aqui em cima O que é que nós temos Ah Não temos nada Mas vamos descer para aqui Porque eu sou um maluco Eu sou um maluco mesmo Ok Já temos a água benta Agora só precisamos dos outros 13 itens restantes Eu acho Eu acho que O buraco para a chave Acho que o buraco para a chave Não tinha dentro da igreja Portanto Vamos continuar E vamos tentar encontrar Os outros 4 itens Precisamos de uma Ah Possão de resistência ao fogo E outras coisas mais Eu queria trazer mais Eu vou tentar trazer mais desta série Nós já fomos aqui Já fomos ali Eu vou deixar aberto Que é para saber Ah Portanto Vamos ao blacksmith Ou podemos ir até aqui Até esta Praça central Ok Mas ainda não vi nada Eu ainda não vi Nho Lord Das abóboras Portanto Eu não sei se é verdade ou não Está aqui o Ron Ei Ron Ron Weasley Ok Não tem aqui nada Ah Tem aqui uma esmeralda Ok Esta esmeralda deve servir De pontuação Provavelmente Este vai ser o nosso Score final Ok Ah Vamos até Ao ferreiro Climber O ferreiro Como seria de esperar Eu tenho pão Eu tenho coisas Dá-me coisas Eu quero coisas Dá-me coisas Ok Dá-me esta armadura Posso apanhar esta armadura Dá-me armadura Porquê Uau Olha para esta espada aqui Para quem não sabe Esta espada é na realidade De um suporte De um suporte De armadura invisível Que tem A mão Nesta posição E como vocês sabem Podemos colocar uma espada Não tem que Nada Podemos colocar uma espada Na mão Do suporte Climber Climber Pergunta sobre a espada É claro Eu posso craftar-te uma espada Mas eu vou precisar De quatro Barras de ferro Deves falar com o mineiro Ou vai até A velha mina Sozinho Apenas mais uma coisa Tu vais ter que ir até À fornalha E acabar a espada Sozinho Porque eu não posso Largar a minha loja Ok Ah Ok Então temos que encontrar Quatro ferros Será que nós vamos conseguir encontrar Eu não faço ideia Temos que ir até à mina Onde é que fica a mina Eu sei que vocês me entendem Mina Mina Não estou à procura De minas Estou à procura de minas Preciso de uma mina Será que isto é uma mina Isto não me parece uma mina Parece mais uma torre Abandonada Ah Eu vou tentar ir à mina Pessoal Deve ser por aqui Não Talvez por aqui Ah Não Isto não parece uma mina Parece mais um cemitério Vamos embora daqui Pessoa enforcada Pessoa enforcada Pessoa enforcada E pessoa Enforcada Isto parece BtCraft Nós tínhamos uma coisa Bem assim Ah Não interessa Vamos até aqui Aqui temos o Zagger the Miner O mineiro Ok E ali parece ser mina 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 Eu não estou a falar de mina Estou a falar de mina Mina Ok Posso apanhar isto? Não Eu preciso Uma picareta Ok Ele tem aqui pedra Até dizer Chega E temos uma espada de ferro Ok Ok Está aqui o Zagger Ele não diz muita coisa Ele é um bocado calado Mas está aqui dizendo Retirement Ou seja Reforma Não me diga que ele está na reforma Eu tenho Obtido vários minérios Para a mina Durante muitos anos Mas eu não consigo aguentar mais Depois do que aconteceu Na última noite Eu já não tenho coragem Para entrar nas minas Eu espero que essas criaturas malignas Não voltem mais Isto é uma maldição mesmo pessoal A maldição da abóbora Ok Temos uma mina 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 Ok O que é que eu faço aqui Oh Temos Carvão Eu tenho que apanhar minérios Sério Ok Temos aqui pessoal O que nós precisamos 2 3 4 Ok Ótimo Mas é isso pessoal Nós vamos terminar por aqui No próximo episódio Nós continuamos E vamos descobrir O que é que vai acontecer Com estas barras de ferro Que ainda não são barras de ferro Mas nós vamos Virar isto em barras Eu não faço ideia No próximo episódio Vemos se vocês quiserem Que a série continue Claro Deixem aquilo que gostei Super especial Yeah Muito obrigado pela vossa companhia Pessoal Um abraço E até à próxima